Fala meu amigo, tudo bem com você? Pessoal, seguinte, estou finalizando uma operação aqui agora, tá bom? Mas eu quero chamar vocês para uma grande oportunidade gratuita, pessoal Para você ter esse resultado sem ter que gastar nada, tá bom? Vamos só esperar a operação finalizar, entramos ali com 2 mil reais, a boa do fluxo em movimento Mas eu quero trazer para vocês a oportunidade, pessoal, de participar de uma sala de operações comigo Ao vivo, em tempo real, galerinha Sem ter que pagar nada para estar participando, tá bom? Como vocês sabem, a gente tem a corretora Equioption, que é essa que acabei de fazer uma operação em 2 mil reais Nós temos a corretora Cotex e nós temos a nova corretora que está vindo para... Ô, coisa linda! Ganhamos 1.900 reais, pessoal Então a corretora está vindo para lá, que é a Pocket Option, tá bom, pessoal? A Pocket Option tem o saque mínimo, pessoal, de 10 dólares e depósito mínimo de apenas 5 dólares Qual é o projeto que eu estou formando? Eu estou criando uma comunidade onde nós iremos operar todos os dias, a princípio, às 10 da noite, tá bom, pessoal? Um horário acessível para que você possa estar acessando também, tá? É muito simples para participar, você não precisa pagar nada É só você entrar no link, pessoal, que vai estar aqui na descrição, tá bom? E também vai estar fixado nos comentários Lá nós estaremos operando todos os dias, às 10 da noite e provavelmente também estaremos operando, pessoal, pela parte da manhã, tá bom? Vai depender muito do pessoal que for entrando ali Teremos projeto de copy futuramente para quem entrar comigo nessa minha comunidade, tá bom? É muito simples, basta você clicar ali e seguir o passo a passo No primeiro dia a gente fez, pessoal, 7x1 na corretora No segundo dia nós fizemos 7x0, galerinha Teve gente que anteontem fez sacos com lucro E o saco ele cai na hora E o mais legal é que o depósito mínimo é apenas 5 dólares, galera Então valor muito, muito acessível para você estar operando Então esse vídeo é para você ali que talvez ainda não tenha conhecimento Você que é iniciante, você que ainda quebra bastante banca Você que ainda não tem ali a segurança para estar operando sozinho Essa oportunidade é única para você estar participando das minhas operações comigo De graça, sem pagar nada até o final do ano, pessoal Até o dia 31 de dezembro Você vai poder estar operando comigo de graça nessa sala de operações Ah, Dinho, mas o que eu preciso fazer? Basta apenas criar a sua continha Entrar nesse link aqui, criar sua continha Fazer todo o passo a passo que eu consigo te colocar no grupo da sala de operações E quem sabe hoje ainda você já vai estar operando comigo, tá bom? Então essa oportunidade é única, pessoal, tá bom? O objetivo dessa sala é fazer com que ela cresça A ponto de a gente bater um nível muito grande de pessoas Para que a gente possa manter essa sala fixa, pessoal E vitalícia para todos vocês, tá bom? A meta é, pessoal, 400 pessoas na sala de operação Se nós conseguimos colocar 400 pessoas na sala de operação Essa sala vai ser gratuita até, pessoal, você enjoar dela, tá bom? Vai ser vitalícia Então eu peço a sua ajuda para estar compartilhando esse vídeo Para estar chamando as pessoas ali que você conhece que operam Pode mandar esse vídeo assim, ó Sala gratuita na Pocket Option Para a gente estar operando com Dinho ao vivo em tempo real Vou mostrar aqui uma coisinha para vocês, pessoal Só um momentinho, ó Vou puxar aqui para vocês Vocês vão poder acompanhar o resultado que a gente teve Nesses dois dias de sala de operação, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó Boa noite, sala de operação Já começou o 2x1 Isso é no meu grupo da minha comunidade, né? Vocês podem ver mais abaixo, ó Eu vou estar passando, ó A gente postou o resultado para o nosso segundo dia de sala de operação Bora? Win, pessoal E é de graça, pessoal Pessoal perguntando como entra na sala E lembrando, são apenas, pessoal 400 vagas para a gente poder pegar essa sala vitalícia, hein? Vocês podem ver que eu estou passando Só ampliar aqui para você dar uma olhadinha Estou ampliando aqui o resultado, pessoal Para vocês poderem estar acompanhando Ó 3x0 3x0 Pessoal postando, a gente postando todos os resultados, ó 4x0 Sala de operações Isso foi anteontem, galerinha, tá bom? Como vocês podem ver aqui Essas são as postagens que eu fiz das nossas operações Todas as operações que a gente faz Eu posto no grupo da comunidade Para o pessoal poder estar acompanhando, tá bom? E aqui vai chegar a hora que os alunos vão estar postando também O pessoal que está participando da sala de operações Também vai postar, ó Segundo dia Sala de operações Take batido Obrigado, gratidão Take batido na sala de operações 6x0, galerinha Gersonia 3x0 Boa noite, galerinha Sem palavra das duas wins Win de hoje na sala de operação da Pocket Option Take Take, só agradecer Mateu Take batido, ó Continuamos operar 7x0 Finalizamos Salve de operações terminado com todo o sucesso do mundo A galera que ainda não entrou lá é porque não gosta de dinheiro Pessoal Oportunidade única Você não precisa pagar nada Você só precisa entrar na minha comunidade Através do link que vai estar aqui na descrição Pensar nos comentários Lá você vai entrar em um grupo E você vai fazer todo o passo a passo Você participar da sala de operações ainda hoje, tá bom? Olha só, pessoal 80% de banca de lucro agora na sala de operações Paulinha Take batido 5x1 Valeu, Gil São, pessoal Análises ao vivo, tá bom? Não é sala de sinais É sala de operações De graça, mais uma vez Sem pagar nada Então, você que não tem condição de pagar uma mentoria Você que não tem condição de pagar um curso, pessoal Eu estou dando esta oportunidade Para você estar vindo operar comigo, tá bom? Professor Evaldo 7x0, galerinha Olha, Verônica Take batido 5x1 Obrigada, Gil Olha o pessoal postando resultado E o incrível, pessoal Que a corretora paga via Pix Em tempo real, tá bom, pessoal? O depósito no mínimo é de apenas 5 dólares E o saque é de 10 dólares, pessoal, tá bom? Valeu, Diego Sala está show Não percam tempo Hoje, Take batido Isso aqui, pessoal Vai seguindo, ó Take mais que batido Fechando com chave de ouro No primeiro dia de operações Muita gratidão De Deus te abençoe O pessoal postando aqui, ó Vapo Então, pessoal Eu estou abrindo esta oportunidade para vocês Quer entrar? Quer participar? Você passa sem ter que investir em nada, pessoal? Take batido Tá aqui, ó Entra no grupo que está na descrição agora, tá bom? Entra nesse grupo Ou se cadastra através do link Que vai estar aqui no chat, tá bom, pessoal? Vai estar aqui na descrição fixado lá para você Faz o cadastro Me chama lá no privado, tá bom? Do Telegram Que eu consigo colocar você no grupo Que eu consigo colocar você no grupo da sala de operações Para estar operando hoje ainda, tá bom, pessoal? E a gente finalizou com chave de ouro, ó Hoje foi Take batido 5x0, tá bom? Então, quero trazer isso para vocês Quer participar dessa sarinha? Ó, acabei de ganhar, pessoal Dois mil reais talvez Isso não seja realidade de muita gente Mas é possível Caso você esteja acompanhando a pessoa certa E eu quero dar essa oportunidade para você Que não tem condição de pagar uma mentoria Que não tem condição de pagar uma sala de sinal Que não tem condição de pagar uma sala de operações Que está vindo comigo A corretora acabou, pessoal De estar explodindo no Brasil É nova Então, aproveito Que ela está pagando, galera Tá bom? Prova de pagamento Vou mostrar aqui para vocês, ó Mostrar para vocês Prova de pagamento agora, galera Olha aqui, ó Ó, aqui para baixo Nós temos prova de pagamento Aluno que fez saque ao vivo Depois da sala de operações Ó, como faço para entrar? Pessoal quer saber como é que entra na sala de operações Eu vou mostrar aqui para vocês O aluno que depois da sala de operações Já tinha feito saque, galera Deixa eu só achar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó, o pessoal postou no resultado O meu resultado na sala de ontem Foi 78 dólares O cara fez quase 500 reais de lucro Na sala de operações De graça, pessoal De graça, de graça, de graça, de graça Vou já achar aqui para vocês, tá bom? Eu não sei onde é que está aqui A postagem do coleguinha aqui Mas o coleguinha fez saque ontem, galera Ontem ele já estava com o dinheiro no bolso Então essa oportunidade para você Vai ser um vídeo bem rápido, pessoal Não vou editar o vídeo Vou postar na comunidade Lá aqui no YouTube Se você quiser vir, corre Que ainda dá tempo, beleza? Esse é meu vídeo para você Deus abençoe Beijo no coração E até a próxima Se Deus assim nos permitir, galerinha Vamos embora para a sala E até a próxima E até a próxima